E aí galera do meu canal do YouTube, então é hoje pra mostrar mais um pouquinho do nosso trabalho a instalação do volante multifuncional né, esse bravo é bem completão mas ele não vem com os controles de som né, e nem multimídia, a gente instalou a multimídia da ICO Android aqui, esse modelo novo já né e os comandos de volante aí pra funcionar também nela né, mostrar aqui primeiro a iluminação iluminação funcionando perfeitamente, ó laranjinha conforme o painel né mostrar os comandos aqui funcionando, deixar rodar ali, deixa eu mudar aqui, colocar na rádio que fica mais fácil pra mostrar Controle, volume ó, menos, mais, mute né, esse de baixo aqui a gente colocou pra ir pro GPS direto, é tudo programado via cabo não é via controle de longa distância, é, não que seja ruim, mas o controle de longa distância ele falha, é, a bateria cabe então assim via cabo fica melhor que você consegue programar mais funções, pode ver que foi pro GPS, ó aí você aperta de novo ele sai, é, você programar mais coisas aqui ó, música pra frente ó, música pra trás o source né, que você muda as funções ali ó, todas as funções, que é o auxiliar por exemplo aí disco rádio e assim vai, tudo perfeitinho funcionando e aqui embaixo o telefone ó se apertou ele vai pro telefone direto, tá vendo? e se alguém ligar, ele atende e desliga por aqui beleza galera? mais um pouco do trabalho da MS Saúde aí pode ver também que a luz do airbag não tá acesa é, que isso não tem problema geralmente a galera fica em dúvida fala, ah, mas como fica o airbag, vai funcionar do jeito que veio de fábrica galera, não mexe em nada é tudo os plug, os originais a única coisa que acrescenta é os botões não tem nada a ver com o airbag, tá? porque muita gente fica em dúvida de sair fica com medo de não funcionar não tem problema nenhum nos outros vídeos eu não falei porque é uma coisa tão comum assim eu sei que tá tudo em ordem o cliente sai daqui sabendo mas quem olha o vídeo não sabe e quando tem algum problema de airbag a primeira coisa que aparece é a avaria lá, né? já apareceu o bonequinho lá com airbag ferrou, já tem alguma coisa errada mas aqui não é tudo plug e play não mexe nada nessa parte a única coisa que acrescenta é os botões mesmo e funciona mas é independente do airbag tem no botão ou não o airbag é independente qualquer carro aí se tiver airbag vai funcionar se não tiver airbag vai continuar sem é isso aí beleza galera? um forte abraço a todos aí e até o próximo vídeo valeu, abraço!